This is a journey into sound Numa loja da cidade eu fui comprar um fogão Mas me assustei com preço e fiquei sem solução Eu queria um fogão quando ia desistir Um amigo me indicou a feira de Acari Ele disse que na feira pelo preço de um colchão Eu comprava geladeira, as panelas e o fogão Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar ela na feira de Acari É sim, lá em 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 Acari Já existe um barraqueiro que atende por mané Ele vende muita coisa, sempre tem o que toquer A barraca é muito grande, nela você sempre passa por merreca Paga as filhas e o rádio vai de graça Tinha uma promoção na barraca do mané Se alguém comprasse tudo ele dava a sua mulher Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar ela na feira de Acari É sim, lá em 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 Acari Já levei o meu avô pra mostrar que eu não minto Ele foi no bloco a troca da barraca do Jacinto Meu avô trocou as calças, meu avô trocou o cinto Meu avô trocou cueca e trocou até um tempo Quando eu vou pra na feira, meu avô quer ir de novo Ele tá tão satisfeito que já quer trocar o ô Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar, é lá na feira de Acari É sim, lá em 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 Acari Deixe muita atenção no que agora eu vou falar Se você quer transação, Acari cê vai achar Se levaram algum dinheiro, maloca a merreca Põe no bolso, no sapato e o resto na toé Porque lá tem gente boa e malandro A doidado já venderam pra um otário O morro do porcovado Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar, é lá na feira de Acari É sim, lá em 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 Acari Se você se torna aqui